E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui a vigésima parte dessa nossa série que se chama O Céu ao Limite, que é uma série jogada no modpack Sky Factory 2 e bom, galera, eu tinha feito um vídeo semana passada falando da volta dessa série aqui, né? Fiquei acho que 9 ou 10 meses sem jogá-la, mas como a série Os Donos do Mundo, que é a série que joga eu e o Felipe, está um pouco parado por conta da internet dele, mas vai voltar, fiquem tranquilos, eu vou voltar a gravar essa série aqui também porque eu consegui corrigir o erro que estava nela, que fazia o jogo crashar e eu não consegui jogar, beleza? Estou aqui voando em frente à minha casa, deixa eu voltar aqui para a tela normal e olha só, eu mostrei tudo isso aqui no último vídeo, né? A casa aqui tudo enfeitada e tudo mais, essa espada aqui é o bom dela, né? Que eu já mostrei ela também, mas ela recupera lá, auto repair, então eu posso atacar os bichos que ela não vai quebrar, a não ser que eu bata muito nos bichos e não dê tempo dela se recuperar, beleza? Bom, então o que eu vou fazer aqui nesse episódio? O último episódio que eu tinha gravado, eu tinha matado um Wither, até aqui, nessa base aqui, né? Que eu fiz bem longe, eu tinha matado um Wither e... Então agora sobraram algumas outras coisas, né? Para a gente fazer, difíceis também, assim como foi invocar e matar o Wither. Matar o Wither não foi tão difícil, mas invocar ele foi o pior. Então eu vou aqui mostrar para vocês o que tem, ó. Eu tenho que fazer esse aqui, ó, plantar uma flua em 5 biomas, eu tenho que usar o Diamond Dolly para trazer para casa, né? 5 Blaze Spawners. E também tem essa aqui que ficou lá atrás, eu não consegui fazer, olha lá. É tipo fazer um upgrade, né? De uma arma existente do Tinkers, uma ferramenta existente, com uma parte de metal. Então eu vou tentar fazer essas três. Essa do Tinkers eu tenho certeza que eu consigo fazer, e essa aqui da planta também eu tenho certeza que eu consigo fazer. Bom que eu tenho a... como é que fala? A Angel Block, então. Se não der 5 biomas, eu caço um Livuano, coloco ali, boto terra em volta e GG. Essa aqui do Diamond Dolly eu não sei se vou conseguir, porque eu vou ter que ficar muito tempo lá no Nether, procurando mais uma base no Nether, para ver se eu acho mais Blaze Spawners. Como eu disse, né? Eu tinha quebrado todos os Blaze Spawners para eu não morrer, porque quando eu fui lá no Nether eu não tinha essa armadura de Zivício, então era uma armadura normal, eu não conseguia voar nem nada, e acho que era de diamante a armadura, acho que nem diamante era de ferro, se não me engano. Então eu não tinha como me defender voando, saindo, fugindo dos Blaze, então eu tive que quebrar os Spawners deles, né? Para não dar ruim eu não morrer e perder meus itens, porque aqui eu não uso o... como é que chama? É... Keep Inventory, alguma coisa assim, esqueci o nome dele. Eu não uso, então se eu morrer eu vou perder tudo, beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora, primeiramente eu vou dormir, porque já vai ficar de noite, acho que já dá para dormir já, ó, já são, ó, night time, beleza, minha cama fica aqui em cima. É só a gente dormir aqui rapidinho, deita infeliz, beleza? E acho que primeiro eu vou fazer a ferramenta do Tinkers, mas antes eu vou fazer também uma Block, uma Angel Block, para vocês verem como é que é a Angel Block. Eu não sei se eu quebrar ela no alto que se pegar de volta, vamos fazer, ó, eu tenho aqui os itens suficientes, não tenho, para a gente fazer a Angel Block a gente precisa de ouro, os minérios estão aqui, caraca, eu acho que eu tenho ouro ali fora, eu não quero gastar, ter que desfazer de um bloco inteiro de ouro, então aqui eu tenho, ó, só preciso de um ouro, uma Obsidian já está aqui, e duas Penas de Galinha, Penas de Galinha está aqui dentro, acho que nesse baú aqui, não, aqui também não, equipamento, etc, etc, isso aqui, ó, pegar duas Penas, é bem simples de fazer, a gente vem, aqui dentro nem tem o Crafting Table, né, mano, caraca, tem que fazer uma aqui dentro, mas eu tenho que ir fora no chão, ó, só a gente vir aqui, beleza, a gente coloca uma Obsidian no meio, um ouro aqui em cima, uma Pena aqui, uma Pena aqui, isso mesmo, Angel Block, eu vou fazer o teste dela aqui, se eu consigo pegá-la no alto de novo, deixa eu deixar essa, Chisel, Chisel, acho que é Chisel aqui, fazer um teste, eu vou voar aqui, a gente aperta o botão direito aqui, ó, ela fica no alto, quero ver se eu consigo quebrar ela, beleza, e se ela vai cair pra mim? ó, ela volta, susta, porque ela tinha sumido, é só dar um tapinho nela, não precisa de ferramenta não, um tapinho ela quebra, que da hora, beleza, então já tem aqui, Angel Block, vou deixar, e esse Diamond Doll aqui, pra eu trazer, os, os Blaze Spawner, essa Angel Block aqui, é, eu fiz mais, por causa do Nether, não foi nem por causa do Bioma não, mas se precisar, eu faço mais, porque que eu vou fazer? eu vou voando no Nether, né, se eu achar outra base, como eu tenho o Minimap ali na direita, é, eu vou conseguir saber onde a base está, porque eu vou colocar esse bloco, e vou encher de pedra em volta, porque aí no mapa, lá no Nether vai ficar um, tipo um, um quadradão, sei lá, alguma coisa cinza assim, eu vou me localizar, beleza? Bom, sem mais enrolações, vamos aqui, fazer aqui a ferramenta do, Tool, Tool, como é que chama? Tool Ford, eu acho que chama, é, Tool Ford, posso fazer qualquer uma, vou fazer, acho que é a cinza mesmo, ferro eu tenho, Tool Station é fácil de fazer, então, vou fazer mais Tool Station, Seried Bricks eu tenho, Block of Iron, eu tenho bastante também, Tool Station, como é que a gente faz? Ah, é uma Blank Pattern, posso fazer também com uma Crafting Station, ah, essa aqui é uma Crafting Station, né, Crafting Station, Blank Pattern, como é que faz? Duas madeiras e dois sticks, eu tenho aqui, eu tenho aqui, vamos ver se eu tenho, a madeira fica aqui, né, acho que tem madeira na minha mão, né, mano, isso, aqui eu vou fazer stick, beleza, aqui, como é que faz? aqui assim, aqui assim, aqui assim, aqui assim, eita, aqui, beleza, mano, acho que, peraí, acho que eu tenho muito desse aqui sobrando, aqui, ó, nesse baú, não, eu tinha, eu tinha deles sobrando, mano, não sei aonde, mas eu tenho quase a triste que eu tinha deles sobrando, porque eu não usei todos, ah, não tem problema não, a gente faz ele de novo aqui, 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 assim, beleza, fiz quatro, mas o que precisa? Da crafting station, crafting station é muito tranquilo de fazer, ali pra fora, crafting station é você colocar uma crafting table em cima da outra, então, faço aqui uma crafting table, ó, a gente vem, põe aqui, beleza, fiz, a gente vem, põe isso aqui, posso fazer mais uma ali, isso aqui de boa, e fiz, show, show, então, ó, agora eu só preciso de quatro blocos de ferro e três series bricks, então, cadê o bloco de ferro? O bloco de ferro deve estar aqui em blocos, com certeza, ah, cadê, cadê, oxe, minérios, deve ter minérios, aqui, beleza, quatro, né, um, dois, três, três, show demais, a gente pega, vem aqui na crafting station, colocamos, cadê, aqui, ó, estou o station no meio, ah, não peguei series brick, o bom disso aqui é que eu posso deixar, ó, que ele continua, então, já vou ter deixado preparado aqui, ó, cadê os ferros, ó, um, dois, três, quatro, e a gente pega esse bridge bricks, não, né, eu tenho quase certeza que está aqui em blocos, e, acertei, beleza, moleque, três, e vamos lá completar, fazer nossa tool forge, tool forge, isso que chama, beleza, tool forge, pronta, ah, o que posso fazer? Eu não sei se eu vou ter espaço, aqui eu não vou ter espaço mesmo, não, então, cara, aqui, o que eu posso fazer, velho, acho que eu vou deixar, é que não tem espaço aqui, velho, não tem mesmo, acho que eu vou deixar aqui, não tem problema não, cadê ela? Eu venho aqui, isso aqui tira da minha mão também, vou deixá-la aqui, aqui vai ficar flutuando, aí o que a gente faz? A gente pega, cadê a madeira normal? Não tenho, a gente tem que fazer com, com essa madeira aqui, a gente só precisa colocar, acho que três, né? Isso, a gente faz seis delas, eu acho que eu tinha mais delas, mas, melhor não arriscar, né? Então a gente vem aqui, pega e põe embaixo, o bom é que nesse modpack, se eu fizer isso aqui, eu consigo recuperar, não é assim, ah não, acho que tem que ser mais, ah não, é duas só, né? Isso, com duas eu consigo fazer um, outro de novo, o oak plant, que é oak? Não, é wood, nossa, eu falei oak plant, é wood plants, beleza, e essas aqui eu vou deixar, já é no lixo, tem um lixinho aqui, a gente vem aqui e joga, beleza, fechou, o que eu posso fazer mais aqui? Essa amadura aqui, ah, esse aqui, queria mostrar pra vocês um negócio, ó, se eu colocar, aqui tá com lava, beleza, se eu colocar aqui dentro, cadê? Aqui? Isso, tá cheio de lava, por exemplo, isso aqui é a gold horse armor, se eu botar ela aqui dentro, o, ela vai derreter, tá vendo? Tá derretendo aqui, e ela vai virar, ouro derretido, e com esse ouro derretido, pode ver aqui dentro, olha lá, que bacana, com esse ouro derretido, eu consigo, pegar bloco de ouro, aí eu vou fazer aqui, nessas, é, esses moldes aqui, nessas formas, esse aqui tá automático já, deixa eu ver como é que tá aqui, ó, falta pouquinho, vou ficar olhando aqui, vocês vão ver, assim que, que lá ficar pronto, vou deixar aqui de cima, pra vocês verem que vai ficar uma aguinha ali, ó, com líquido dourado, isso eu tô mostrando pra quem não viu os vídeos antigos, ó, vai, acho que vai ficar agora, viu, lá ficou aqui o líquido dourado, esses dois aqui vão, e vai jogar, e já vai mandar automaticamente aqui pra dentro, ó, que bacana, bem legal isso aqui, né, automático, não é sempre sendo automático que eu tenho que jogar o item aqui, né, mas tirando isso, ele faz tudo sozinho, jogando tudo aqui pra dentro, ó, mais um, cadê, 24, vai mais um, 25, tá vendo, bem da hora, acabou, acho que só deu isso de ouro, beleza, ah, o que eu tenho mais no meu baú, vou guardar algumas coisas aqui, porque como, eu vou, fazer o que, fazer, ah, tem que melhorar minha coisa com, uma parte de ferro, ah, bacana isso aqui, eu não sei se eu, tô com medo se eu melhorar alguma dessas coisas aqui, se elas vão ficar, piores, ah, ferro eu tenho aqui, não, ferro eu tenho que pegar, aqui, minério, pegar uns, quatro aqui, beleza, a gente vem, vou ter que usar, eu não lembro direito como é que faz, velho, eu tenho que fazer primeiro uma, como é que fala, tipo, uma forma pra fazer, a ponta, né, dessa picareta, então pra isso, o que eu tenho aqui, tá vendo, ó, eu tenho a picareta aqui, só que isso aqui não vai funcionar, é, quase isso que não vai funcionar, porque eu preciso de uma dessas aqui, ó, tipo, ingot cast, tá vendo, então eu preciso de uma de piquex, que é a picareta, então isso aqui é um cast, vamos ver aqui cast, beleza, deixa eu voltar aqui, ó, a gente precisa, ok, a gente precisa dessa daqui, piquex e head cast, mas pra fazer ela, acho que eu vou precisar primeiro fazer, essa, forma dela aqui, nesse formato, depois, fazer o blank cast, que é com ouro, se eu não me engano, é ouro, tem que ser alumínio, hum, alumínio, só com alumínio que dá só, acho que é, só alumínio, então, primeiro a gente tem que fazer aqui, essa pontinha aqui, né, acho que a gente faz qualquer coisa, ok, pra fazer ela, eu vou precisar de, eu posso fazer com pedra mesmo, a gente vem aqui, ó, a gente vem aqui, beleza, eu posso fazer com pedra, deixa eu ver se com pedra rola de fazer, a gente vem, cadê isso aqui, a gente bota, pedra aqui dentro, é, tem como, pedra tem como, vou fazer uma aqui, de boa mesmo, só pra ter a forma, acho que eu tenho alumínio aqui, não tem, hum, aqui são os, os minérios, minérios, não, aqui é minério, minério, alumínio, alumínio aqui, ó, beleza, não sei se tem que ser o amarelo, eu tenho algum outro alumínio aqui, acho que não, tá, né, então, acho que alumínio também é fácil de fazer, acho que alumínio a gente precisa de ouro, e mais alguma coisa, alumínio, alumínio, é, não tá dando aqui não, mas enfim, vamos tentar fazer com ouro mesmo, e ouro tem bastante, se não der, a gente faz com alumínio, a gente vem aqui, tira essa forma daqui, ó, vamos botar o, cadê a partezinha aqui, de stone, deixa eu ver se dá, vamos ver se tem como, né, beleza, tem como, vou tirar esse aqui também, pra não dar ruim, e vou desativar essa, ok, a gente vem aqui, já coloquei aquilo, tem, não tem ouro ali dentro não, então a gente vai botar ouro aqui dentro, ouro tem bastante, gold, ó, eu espero que com ouro dê certo, mano, tem até negócio de ferro pra derreter aqui, eu espero que com ouro dê certo, vamos botar uns ouros aqui pra derreter, eu não sei quanto precisa, então eu vou botar, seis, bora botar seis, acho que seis vai ser suficiente, e vamos ver se ele vai derramar ali, se ele derramar e fizer a forma, ótimo, é o que eu preciso, em seis blocos, cada espacinho aqui é um negócio que a gente usa ali, né, um bloco, então aqui tem um, vem até aqui, ó, um, dois, três, né, e três por três, se eu não me engano, tá aqui, três aqui, três aqui, acho que é mais, né, eu não sou muito bom fazer essas contas não, ó, opa, fez, fez, fez a cache, ih, moleque, fez o que eu precisar, beleza, não, ah, vai voltar a ser ouro mesmo, então pode até ativar isso aqui, ó, ah, mas, eu sou burro, né, bota isso aqui, é, bom que eu já fiz dois ali, ó, eu joguei elas fora, é isso, ah, não, se ela é aqui pra dentro, beleza, bom que eu tenho mais blank cash aqui, se eu precisar, depois eu vou usar, isso aqui pode voltar, cadê, o ouro pode deixar ali dentro, beleza, moleque, agora temos aqui, essas partes, vou deixar em blocos, isso aqui, não vou deixar aqui sim, ó, pode guardar essas coisinhas tudo aqui dentro, beleza, opa, não dá, não dá, ali não tem como, isso aqui tem, né, isso aqui tem, beleza, então isso aqui vamos deixar aqui dentro, o que eu vou fazer aqui agora, a gente precisa agora da parte de ferro, mas pra isso a gente precisa voltar lá, né, pra fazer o ferro, acho que pode ser qualquer metal, o metal que eu escolhi foi o, eu tenho outro metal melhor, ó, eu não sei se bronze é melhor que ferro aqui, acho que não é não, né, mano, ó, vamos fazer com, com iron mesmo, galera, só um, um teste mesmo, se não der certo com as que eu já tenho, eu faço uma nova e faço upgrade com ferro só, né, pra manter, então, peraí, vou tirar isso aqui, vou desativar, vou tirar isso aqui, eu vou desativar também, e vou botar, essa daqui, beleza, tá aqui, e vou encher aqui dentro, com ferro, eu não sei quantos ferros precisam, mas vou fazer aqui, deixa eu ver, um, dois, três, acho que com, três dá, acho que três dá já, vamos tentar com três só, ó, ó, o ferro ali dentro, quando ele derrete, ele fica de uma cor bem bonita, a mesma cor no caso, né, esse prato aí, mas, fica brilhando, fica bem da hora, vocês vão ver, isso aqui não vai sumir, porque, eu não ativei isso aqui ainda, o, como é que chama? Timer, Redstone Clock, né, Timer, Clock, eu vou ter que lembrar dos nomes, né, muito tempo que eu não jogo isso aqui, vai, fiote, vai derreter não? Ah, tá quase, isso aqui é muito grande, isso aqui tudo posso botar de, de minério pra, pra ser derretido, né, e agora sim vai ficar, prontinho, olha ali, fica vermelho, ah, eu falei com cada mesma cor, né, mas com vermelho, tipo um sangue, se eu cair dentro eu tô mudando, tá, então, eu não vou pular ali, ó, beleza, vamos tentar, tá, vamos ver se vai dar certo, ah, moleque, deu certo, boa, aí sim, galera, olha aqui, não, opa, cadê, cadê, ah, vem aqui pra dentro, né, fala que sim, boa, nossa, que susto, velho, que susto que eu tomei, mano, hum, ok, eu vou deixar algumas coisas por aqui, vou guardar lá, tá tudo aqui, stone, só não pode deixar aqui dentro, pegar ela, beleza, agora sim, eita, cuidado, tá, já que, ok, já que ele tem metal ali ainda, tem ferro, vamos botar isso aqui, isso aqui também, isso aqui eu vou deixar aqui do lado, nossa, aqui tem que eu me deixar lá dentro, hum, aqui, e aqui, agora eu posso reativar, beleza, tá ali, ó, beleza, certinho, ok, o que eu vou fazer aqui agora mesmo, eu vou pegar, vou guardar os, eu não sei se eu vou precisar, mas já tem a parte de ferro, né, então, posso deixar aqui guardado, então, pra gente fazer o upgrade, a gente tem que vir aqui nela, coloca ela aqui, e, se eu não me engano, ela aqui, opa, consegui, tá vendo, ó, se eu tirar, ó, tá meio prateadinho ali, ó, sumiu, olha ali também do lado direito, iron, mudou a durabilidade, a velocidade dela também tá bem mais rápido, bem não, né, 0.5, e beleza, moleque, consegui, galera, agora o link dá, consegui, então, essa quest aqui foi, completa, agora, acho que toda a Stone Age tá completa, né, mano, sim, boa, Farming Age tá faltando, isso aqui tinha que ser no Farming, né, mano, quer plantar coisa, bom, vamos fazer então essa daqui, que é plantar uma flor em 5 biomas, então, o que eu posso fazer, na verdade, eu vou pegar aqui, o que, tem que ser a Red, né, a flor normal, mas eu não tenho aqui, acho que eu tenho lá na minha fazenda, vamos ver, a fazenda fica aqui do lado, desse lado aqui, e, bom, aqui onde eu tô, já tem acho que 2 ou 3, acho que são 3, 3 biomas diferentes, vamos olhar aqui o que tem, eu tenho que ter flor, 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 não tem flor aqui, não tem que ser semente, né, porque eu lembrei que a flor normal, ela planta direto, então, a semente, ela simplesmente pra nascer, fazer as plantas nascerem, né, olha, tem muito ovo aqui, eu preciso de, caraca, não tem uma flor, velho, então, o que eu vou fazer, eu tenho semente aqui, seed, eu tenho, eu tenho muita semente normal, que deve estar lá no, no coisa, cadê, deve estar aqui, ó, nas minhas plantações, deve ter muita semente normal aqui, aqui, ó, seeds, beleza, e o que eu vou fazer, como eu tenho osso aqui, com osso, eu consigo, fazer elas crescerem bem mais rápido, então, venho aqui, boto, tá vendo, vou fazer, beleza, tá bom, bone meal, 18, e eu preciso de um espaço na plantação, não preciso na verdade, aqui, ó, nessa parte aqui tem como fazer, é só a gente vir te pegar as sementes, é só a gente vir, deixar aqui no lugar do arco, tomar cuidado com os animais, tá, ó, deixar aqui em baixo, vou pegar esses ovos aqui, pra não dar problema, a gente vai plantando, na verdade nem precisa, né, já tá tudo mato grande aqui, eu sou muito burro, mano, ó, galera, ignora isso aí, porque como eu disse, né, eu tô voltando, a jogar, então, eu vou tá bem noob, e vamos lá, ó, vou deixar aqui, os bone meal, ó, já nasceu mais uma plantinha aqui, beleza, ó, já tem cinco já, beleza, nem precisar disso tudo, ó, vou fazer as plantinhas, ó, vou plantar plantas diferentes, deixar só, só verde, é que fala só amarelo, caraca, vermelha, eu tô daltônico também, além de burro, eu sou daltônico agora, é, o que aparecer agora, eu vou deixar, ó, vou fazer o seguinte, então, ó, como eu tenho que plantar em cinco biomas diferentes, ó, aqui já tem um ferro, um ferro, uma terra, então, vou pegar uma amarela, e a gente aqui está no bioma, cadê as outras vermelhas aqui, isso aqui a gente está no, joga fora esse tomate aqui, café, cotton, tudo aqui eu não quero, tem uma galinha presa ali, coitado, eu vou deixar aqui a vermelha, ó, beleza, esse aqui é o bioma de roofed forest, então já tem uma, agora a gente tem que vir, outro bioma, ó, opa, beach, esse aqui é outro bioma, esse aqui vai ser uma coisa muito fácil, outro bioma, o que eu posso fazer aqui, vou fazer um negócio bem aleatório, opa, desculpem, pegar isso aqui, e vou colocar ele, em cima da minha casa, aqui também, aqui é river, não, aqui é beach também, fazer um negócio bem legal, não é verdade bem legal, mas, vai ficar diferente, vai ficar feio, né mano, deixa eu ficar feio, se eu deixar isso aqui, queria botar uma planta, enfeitando aqui em cima, tá ligado, posso fazer isso aqui, isso aqui, isso, e botar, até duas, duas plantas vermelhas aqui, vai ficar nojeira, vai, mas, vamos ter até seis plantas, em vez de ser, só cinco, né, ó, aqui é beach, mais um pouco aqui, é river, cara, então vou conseguir fazer, opa, tá vendo, tem que ser em cima, é diferente, ó, mais um aqui, se eu for embaixo, também eu consigo, ó, aqui também é river, aqui também é river, isso aqui não precisa ficar bonito, galera, é só ficar, como é que eu posso dizer, ó, tem que ser no river, então aqui é river, é só para completar, a quest mesmo, a gente põe isso aqui, põe uma plantinha amarela aqui atrás, ó, então já tem mais uma, três, né, roofed forest, que é aqui, plantei uma, roofed forest, vai deixar, essa aqui eu não vou tirar, então, essa planta aqui vai ficar eternamente aqui, essas aqui eu vou deixar aqui também, não sei que eu queira mudar alguma coisa, mas eu vou manter nesse, beach, tem uma no river ali embaixo, aqui se eu não me engano é ocean, ocean, então eu vou deixar aqui embaixo, aonde, aqui assim atrás, ó, opa, cuidado, aqui é ocean, né, tá, vou deixar aqui assim, mais uma vermelha, quatro, já tem quatro, ocean, roofed forest, beach, river, e agora falta mais um, aqui é ocean também, e rapaz, será que eu não vou encontrar mais nenhum, ó, beach, river, é cara, planes, boa galera, vamos conseguir então, fácil, falei que tinha, suficiente para fazer isso, planes, ó, tem um bicho ali dentro, eu vou colocar em qualquer lugar, mano, não precisa ficar bonito, não, hum, eu vou deixar, cara, qualquer lugar que seja planes, mano, não precisa ficar bonito, aqui não vai nascer bicho, que tem uma tocha do lado, e vou deixar amarelinho aqui mesmo, e é pronto, é isso galera, conseguimos os cinco biomas, uma quest bem fácil, hum, na verdade fácil, porque eu estou na região que, que aparece, é bastante bioma próximo, né, então, cadê, planta em cinco biomas, como esse vídeo aqui, acho que vai ficar um pouquinho grande, é, eu vou, fazer esse do Diamond Dolly, num próximo vídeo, beleza, isso aqui eu não mostrei muita coisa não, eu mostrei como é que faz a parada do Tuford, aqui como é que funciona a Smeltery, e as plantações e tudo mais, não tem muita coisa demais, espero que vocês entendam, né, que não deu pra mostrar muita coisa, senão o vídeo ia ficar muito grande, e eu não tenho uma internet boa, como muitos de vocês sabem, pra ficar postando vídeo de 40 minutos pra mais, mas é isso pessoal, vou deixar o vídeo por aqui, meu personagem é esse, opa, fica assim de frente, ó, tô voando, próximo vídeo então, eu vou no Nether, mostrar pra vocês, como é que funciona lá, né, pra gente tentar pegar, os Blazes Partners, e é isso galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado, um abraço, e até mais, fui!